Abortar! Saiam daí! Um exemplo do pior são as atrocidades do holocausto. Mas em maio de 1945, um pouco depois da morte de Adolf Hitler, a Alemanha finalmente se rende. Entretanto, o império do Japão persiste. Há anos, as forças dos Estados Unidos têm percorrido diversas ilhas lutando cara a cara contra seu inimigo, chegando cada vez mais perto do Japão, porém longe do desfecho final. Agora, com a recém-desenvolvida bomba atômica em seu arsenal, o presidente americano Harry S. Truman decide lançar a bomba. E assim começa a era atômica. Ele era cabeça dura, inclusive quanto a não usar tropas no Japão. Então, ele tomou a decisão de lançar a bomba atômica. A era atômica começou. A era atômica começou. Agora, duas superpotências globais se enfrentarão, prontas para um combate imediato terrível, ameaçando aniquilar uma a outra pressionando um botão. É uma corrida armamentista, uma batalha de propagandas e, às vezes, um jogo mortal. A Guerra Fria, chamada por conhecedores de Mad World. Hiroshima. 6 de agosto de 1945. Cerca de 70 mil pessoas são mortas instantaneamente por uma única bomba. Onde antes havia uma distinta cidade abaixo de nós. Não havia mais nada lá embaixo. Mas, para ser bem claro, era uma bagunça de ebulição negra. A maior parte da cidade foi destruída. Cerca de 10 quilômetros quadrados foram devastados. E aquela nuvem que subia, derrubava e consumia tudo. Dava para ver a energia dentro dela. E mais uma destruição está a caminho. Três dias após Hiroshima, uma segunda bomba é lançada no Japão. Essa é a explosão da bomba atômica em Nagasaki. Vocês que estão vendo essas imagens podem julgar por si mesmos o grau de ameaça à civilização dessa nova arma. É o aproveitamento da energia básica do universo. A força da qual o Sol tira sua energia foi lançada contra aqueles que trouxeram a guerra ao Extremo Oriente. A bomba foi usada em seres humanos. Duas vezes. Era uma guerra de escala mundial. Então, eu acho que o argumento mais forte de que o uso daquelas armas ia acabar com a guerra mais rápido, sem precisar invadir o Japão, de forma convencional, era legítimo. Nos Estados Unidos, a nova super-arma é vista por muitos como um motivo de comemoração. Eles são a única nação que possui a bomba atômica. Por enquanto. Mas uma nova arma horrenda foi adicionada à capacidade de destruição da humanidade. Eu não acho que bombas nucleares eram necessárias para causar um fim imediato à Segunda Guerra Mundial. Estudiosos japoneses agora são quase unânimes em afirmar que não foram Hiroshima e Nagasaki que nos trouxeram a paz. Foi a entrada da Rússia na guerra naquela mesma semana. Esse foi o fator decisivo. A grande conquista das armas nucleares, na opinião da maioria das pessoas, foi a interminável guerra catastrófica no território japonês. E até mesmo isso é um grande equívoco, se fizermos uma avaliação mais apurada do caso. Será que esse poder agora disponível para o homem causará outra guerra ainda mais suicida sobre nós? Ou ele será usado para evitar guerras e criar um novo capítulo progressista na história? A Era Atômica? A terrível arma usada para acabar com a guerra contra o Japão marca o começo de um novo conflito, a Guerra Fria, e de uma era de destruição mútua assegurada, o Mad World. Ela éRA E da outra guerra contra o homem causar para acabar com a guerra contra o Japão haha E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa nova estrutura de paz está se erguendo sobre bases fortes. Que não deixemos escapar essa chance suprema de estabelecer uma regra mundial de sensatez para criar uma paz duradoura sob a orientação de Deus. 50 nações assinaram a carta e as Nações Unidas nasceram. Apesar de temerem um futuro, é um momento de grande otimismo. Homens e mulheres decidiram representar a grande maioria da humanidade em uma nova tentativa de garantir uma vida segura para os cidadãos comuns espalhados pelo globo. Em um mundo desiludido, alguns podem pensar que tal tarefa é impossível. Mas com boa vontade, é claro que não é impossível. E a alternativa é a destruição mundial. No mundo todo, muitos esperam que as palavras do presidente Truman sejam precursoras da tão merecida e necessária paz mundial. Uma paz que dependerá de duas ideologias bem diferentes e será testada por elas. Cada uma determinada a reformular o mundo. Dois momentos decisivos na história criaram a Guerra Fria. A bomba atômica é um deles. O segundo ameaça começar outra guerra mundial catastrófica. O comunismo se baseia na crença de que o homem é tão fraco e despreparado que ele é incapaz de governar sozinho e, por isso, recorre às ordens de grandes mestres. A Guerra Fria foi, na verdade, um confronto de duas ideologias. Comunismo contra capitalismo. Simples assim. Eu achava que o comunismo era, em teoria, melhor que a democracia. Mas, infelizmente, como Churchill disse, a democracia é a pior forma de governo, à exceção das outras. A Rússia sempre foi um parceiro duvidoso dos aliados. A ideologia comunista está em desacordo com o capitalismo. O Estado totalitário não é compatível com a democracia ocidental. Faziam uma lavagem cerebral das escolas para odiarmos o Ocidente. Eles eram capitalistas gordos que estavam empenhados em conquistar o União Soviética. Conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desde a Revolução, a Rússia é governada por Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. Esse grande líder do proletariado foi um gênio de todos os tempos. Hoje, Stalin assiste com orgulho as unidades da Força Aérea Comunista sobrevoarem a capital soviética. Stalin tem grandes planos para o comunismo. Ele já havia se adiantado na Conferência de Paz dos Aliados um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. O Palácio de Livaldi em Lauta foi o cenário da Conferência. Um lugar magnífico que costumava ser ocupado pelo Tsar quando ele tirava suas férias de inverno na Crimeia. Em Yalta, são feitos planos para dividir a Europa entre as quatro potências vitoriosas. O Reino Unido, os Estados Unidos, a França e a União Soviética. A Alemanha será dividida em quatro. A parte oriental será governada pela União Soviética. Winston Churchill e Franklin Roosevelt aceitam que a Europa Oriental, ocupada pelo Exército Vermelho, pertence agora a Stalin. Foi uma loucura. Toda essa divisão do mundo entre as grandes potências em Yalta, quando se reuniram e meio que tinham uma folhinha de papel com os registros, 70% da Polônia para vocês e 20% para nós, coisas do tipo. Então, você sabe, nós chegamos onde chegamos. Eu acho que o governo, devido à doença de Roosevelt e à ascensão de Truman ao poder, tentando aprender como lidar com Stalin e Churchill, levou alguns a acreditar em que os russos iam cuidar melhor da Europa Oriental. A eleição polonesa foi um teste. Os soviéticos prometeram uma eleição democrática na Polônia. Houve discussões e atrasos, e quando a eleição foi finalmente realizada, era tudo um evento totalitário, encenado por uma ditadura comunista. O marechal comunista Tito estabeleceu uma ditadura comunista na Iugoslávia. O governo democrático do primeiro-ministro húngaro Nadi sofreu um golpe dos comunistas, uma violação culminante das promessas dos direitos soviéticos. Houve uma eleição falsa na Hungria, falsificada pelos comunistas ou falsificada pelos soviéticos. E os comunistas subiram ao poder, e a Hungria se tornou parte da órbita soviética. Assim, uma após a outra, as nações da Europa Oriental caíram nas mãos dos soviéticos. Fizeram pouco caso de que os soviéticos libertariam a Europa. E, portanto, sabe, nós libertamos eles dos capitalistas ou qualquer tipo de ambiguidade que eles eram. De Estetino, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Eu acho que a cortina de ferro foi uma surpresa bem grande, uma surpresa bem desagradável. Eu acho que isso levou ao famoso discurso de Churchill para acordar os americanos. Porque, apesar de todo o custo e da grande vitória da Segunda Guerra Mundial, parece que havia umas pessoas que queriam causar mais problemas e criar uma outra guerra. E o país que ia fazer isso era a União Soviética. Com o plano Marshall, os Estados Unidos pretendem reviver as fortunas da Europa Oriental. Mas eles oferecem apoio financeiro aos países do bloco soviético e até mesmo à União Soviética. Os americanos comuns se envolveram. O Comitê de Alimentação dos Cidadãos Americanos está pedindo doações públicas. Todos nós, de jovens a idosos, fizemos generosas doações, desejando ajudar amigos no exterior que enfrentam sofrimento ou o controle comunista. O Trem da Amizade é uma invenção de um jornalista de Washington que transmite generosidade pelos Estados Unidos. Durante sua jornada pelo continente. Em todo lugar, grandes multidões apoiam essa manifestação americana de boa vontade e de auxílio prático às nações livres da Europa Oriental. Além de leite, alimentos enlatados e outros produtos alimentícios, também foram coletadas doações em dinheiro. Stockton, Califórnia, é a mais nova parada da Rota da Amizade, na qual o trem percorre de graça as estradas de ferro. O trem viaja de costa a costa, coletando comida, combustível e roupas, ao fazer mais de 40 paradas no caminho. Grandes quantidades de suprimentos essenciais são recolhidas a cada parada. E o trem deve chegar a Nova Iorque em duas sessões seguidas de 200 vagões. A carga, avaliada em cerca de 40 milhões de dólares, é enviada para a França e distribuída pela Europa em apoio ao plano Marshall. Como esperado, Stalin recusa a caridade capitalista para seu Estado comunista. Com recriminações e rejeições, Molotov abandona a conferência e condena o plano Marshall. Os tratados entre o Ocidente e o Oriente se tornam uma divisão econômica. O limite da cortina de ferro separa agora as esferas econômicas soviéticas e ocidentais, e enquanto os representantes das nações livres do Ocidente continuam sem a Rússia, as grandes potências convidam toda a Europa a se juntar ao partido. Os que apoiam os soviéticos são rejeitados. Winston Churchill cria uma expressão para descrever a divisão entre a Europa Oriental Comunista e o Ocidente. Sabe, quando nós estávamos deixando a Lituânia, meus pais primeiro acharam que iam fazer isso de maneira legítima. Então eles foram ao consulado russo e pediram permissão para partir. E a resposta que eles tiveram foi, Escutem, ninguém parte. Nem os pássaros vão voar se nós descobrimos como impedi-los. Arame farpado e torres de vigia cercam o leste. A ameaça soviética é real. A Guerra Fria começou. Em 1946, a Guerra Fria já se tornou um fato da vida de muitos. Uma cortina de ferro desceu sobre o continente, como Winston Churchill disse. Os Estados Unidos acreditam que Stalin quer governar o resto da Europa e a China também, causando medo de uma terceira guerra mundial. Uma corrida armamentista global ocorre. O presidente Truman decide construir mais bombas atômicas. Elas serão testadas no Oceano Pacífico, em um arquipélago minúsculo, conhecido como Atoll de Bikini. Em Bikini, torres gigantes estão sendo construídas para observação fotográfica. Essas são as primeiras explosões de bomba atômica desde Hiroshima e Nagasaki. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão determinadas a manter os detalhes de sua super-arma em segredo. A bomba atômica, cuidadosamente protegida, é transportada pelo B-29, que vai levá-la à Bikini. Não é permitido dar nenhuma espiadinha nesse míssil. Como homenagem a um filme de Rita Wayworth, a primeira bomba lançada no Atoll de Bikini é apelidada de Gilda. E agora é hora de partir. A missão Crossroads começou. Quem estava sem óculos de proteção cobriu os olhos quando a quarta bomba atômica do mundo foi lançada. Após o lampejo colossal, uma grande nuvem subiu cerca de 11 quilômetros em direção ao céu. Todos podem ver que o mundo testemunha um momento decisivo. Uma segunda bomba é testada duas semanas depois. Dessa vez, o teste foi realizado a cerca de 27 metros abaixo d'água. Faltando dois minutos, o Dr. Halloway liga o interruptor. As luzes acendem. Cinco, quatro, três, dois, um, fogo! Rádiação, fumaça, fogo, nevoa, água. Um padrão de energia irresistível filmado com o sistema de som Movitone para o mundo todo ver. Uma grande quantidade de água é difundida. Uma imagem que representa a energia colossal lançada. Os Estados Unidos e seus aliados tinham a posse de uma arma destrutiva em forma de dissuação nuclear que claramente tinha propósitos estratégicos. Olhando de cima, a explosão é equivalente a 50 mil toneladas de TNT. Os cientistas calculam que a temperatura no centro do tufão atômico é de 100 milhões de graus. A temperatura gerada é capaz de derreter aço e vaporizar qualquer coisa viva. Em um mundo divergido, os Estados Unidos mantêm sua grande vantagem militar. Enquanto isso, o sentimento anti-ocidental cresce por trás da cortina de ferro. Funcionários americanos de uma empresa petrolífera se consideram sortudos por terem saído da Hungria. Nós estávamos com medo. Nós fomos levados para essa base numa cidade bem famosa e fomos contestados de maneira desagradável e nós passamos a semana seguinte lá. Mas as pessoas naturais desses territórios ocupados por Stalin são proibidas de sair à medida que seu regime comunista restringe o modo de vida em todos os sentidos. Apesar disso, muitos decidem percorrer a difícil e perigosa jornada pela liberdade. O medo deles era menor que a frustração pela... pela falta de liberdade e de democracia. Eles faziam várias piadas sobre Stalin e muitas delas eram bastante sarcásticas e desprezíveis. Eu vou te contar uma delas. Tem uma pessoa se afogando e eles tiram ela do lago e essa pessoa diz vocês podem me pedir qualquer coisa que quiserem. Eu sou o Stalin. E eles dizem por favor não diga a ninguém que nós te salvamos. As tentativas de fuga são ousadas e às vezes até bizarras. Este é um tanque caseiro usado por um mecânico tcheto para escapar para a Bavária. Ele ultrapassou a cerca elétrica e dirigiu 48 quilômetros até a fronteira. Levou sua esposa, seus dois filhos e várias outras pessoas que se juntaram a ele nessa aposta para a felicidade. Hoje em dia é bem arriscado tentar escapar da Alemanha Oriental controlada pelos soviéticos para a segurança do Ocidente. Mas milhares estão tentando. Naquela época era extremamente difícil e perigoso porque as fronteiras eram bloqueadas com cercas elétricas, minas terrestres era extremamente difícil sair. A história dramática dos três aviões tchecos que recentemente pousaram em Erken na zona americana da Alemanha a uns 32 quilômetros de Munique é um exemplo de fuga. Foi o Sr. Kalk que pilotou o avião do aeroporto de Praga e fez o pouso forçado no aeródromo ou devo dizer na pista fora de Praga. Demorou cerca de 90 segundos para todos nós embarcarmos e nós partirmos imediatamente. Cerca de 20 minutos depois nós cruzamos a fronteira para o território americano. Porém, há mais surpresas para os refugiados do comunismo. Em Nova Jersey, um operário de uma fábrica de rádios escapou do outro lado da cortina de ferro. O homem é Jonas Cernius, ex-primeiro-ministro da Lituânia, que escapou com sua família quando a Rússia soviética assumiu o controle de seu país. Como o senhor se sente sobre isso? Eu estou me sentindo muito bem. Eu sou livre, eu tenho bons amigos e bons bons parentes, eu tenho comida, eu não tenho mais fome, eu estou feliz. O povo do Ocidente está ao mesmo tempo assustado e fascinado com o mundo restrito por trás da cortina de ferro. Relatórios revelam que os países controlados pelos soviéticos estão treinando seus jovens para a guerra. Apesar de ser difícil conseguir informações, a impressão é de que a vida no leste é ruim e severa. A antiga cidade de Belgrado, capital moderna da Iugoslávia, apresenta uma imagem de interesse particular. Ela oferece um vislumbre de um país da Europa oriental. que é hoje o foco da curiosidade dos olhos ocidentais. Pessoas robustas são vistas na região. À medida que camponeses vêm aqui para fazer compras, lembram dos dias em que a seve era um reino separado. Em Berlim, o portão de Brandenburg delimita a fronteira entre o Oriente e o Ocidente, mas filmagens do outro lado da cortina de ferro foram autorizadas. A avenida 1TLine está diferente. O nosso cinegrafista informou sobre os tipos de lojas que há no local. Os nomes das ruas mudaram desde que Stalin assumiu o controle da parte antiga da capital da Alemanha. Os soviéticos ocuparam a Europa oriental aparentemente para ajudá-los. Depois eles se retirariam e não iriam deixar várias tropas posicionadas lá. No final das contas, eles deixaram. E como resultado, em 1947, os soviéticos não iam sair da Europa oriental e deixar o povo comandar o próprio país. escrever matérias era algo arriscado para jornalistas ocidentais. Vários foram presos por tentarem. Livre depois de dois anos em uma prisão comunista, o Sr. Oti se reuniu com sua esposa ao chegar ao aeroporto de Idlewild, em Nova Iorque. Parece que foi devido ao seu apelo pessoal que o governo tcheco finalmente concordou em libertá-lo. Will, o senhor concorda que os tchecos tiveram algum motivo para prender o senhor? É bem difícil dizer. É complicado também. Eu vou falar uma coisa. Do ponto de vista deles, em alguns aspectos, eles tinham. É verdade. Os padrões são diferentes lá. Eles veem as coisas diferentes. Muitos no Ocidente estão preocupados com as histórias sobre a opressão crescente no Oriente. Se a União Soviética realmente quer a paz, podem provar levantando a cortina de ferro e permitindo a livre troca de informações e ideias. É possível sentir as consequências da Guerra Fria em todo lugar. Em 1952, nas Olimpíadas de Verão na Finlândia, a tensão da Guerra Fria ameaça estragar o evento. Helsinki, a capital da Finlândia, é com toda certeza uma bela cidade. Já estava pronta para os jogos quando nós fizemos essas imagens do Estádio Olímpico com a piscina ao fundo. Os atletas soviéticos ficam separados dos seus rivais ocidentais. A 16 quilômetros fica a Vila da Cortina de Ferro, onde os times da Rússia e das suas nações partidárias estão. Esse é o responsável pelo local com atletas húngaras. Em todo lugar se vê o símbolo da Cortina de Ferro. Nas ruas de Paralelipípedos da Europa Oriental, parece que os limites demarcados pela Guerra Fria não serão desfeitos em breve. Enquanto o mundo assiste ao comunismo criar raízes no continente europeu, pelo mundo inteiro, novas sementes do comunismo se preparam para espalhar novos campos de batalha. Durante anos, como consequência da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética gastou pouco tempo controlando países em toda a Europa. Apesar de enfrentarem pouquíssima resistência, eles não permitem nenhum protesto. Mesmo com todas essas evidências óbvias sobre a tirania soviética, nem todo mundo no Ocidente é contra o comunismo. Em 1946, financiadas pela União Soviética, guerrilhas no sul da Europa lutam pela conquista comunista. Na Grécia, há mais crises perigosas. Surge uma guerra civil. Tropas do governo grego estão tentando conter grupos de guerrilheiros comunistas amparados pela Iugoslávia, Albânia e Bulgária, países patidários aos soviéticos. O governo grego declara que as gangues foram financiadas em maior parte pela Iugoslávia. Roubos e terrorismo são seus objetivos. e há criminosos famosos. A própria existência do Estado grego está hoje ameaçada pelas atividades terroristas de grandes atividades de homens armados comandadas pelos comunistas. O Conselho de Segurança dá atenção à situação da Grécia. O primeiro-ministro acusa a Iugoslávia, Bulgária e Albânia de começar uma rebelião esquerdista. os Estados Unidos receberam do governo grego um pedido urgente de auxílio econômico e financeiro. A Grécia deve receber auxílio para se tornar uma democracia autorrespeitada e autossustentada. Os Estados Unidos não queriam se envolver de novo em uma guerra ou se envolver de novo com assuntos das nações europeias. Mas foi obrigado a fazer isso porque reconheceram que sem o auxílio de um país maior os gregos iam se enforcar e o comunismo ia se espalhar ainda mais. Os Estados Unidos disponibilizam dinheiro, armas e mentores para impedir a propagação do comunismo. Os conflitos na Grécia continuam desde que a Segunda Guerra Mundial acabou. Ela faz parte do plano comunismo universal. Bom, eu acho que a probabilidade de ter bases soviéticas no Mediterrâneo e nos portos gregos, a possibilidade de a União Soviética controlar a África do Norte e o Oriente Médio seriam maiores. Eu acho que foi por isso que os Estados Unidos os ajudaram. Na Grécia, operações severas são realizadas contra as fortalezas de rebeldes comunistas ao redor das montanhas de Gramos. A Grécia é o primeiro exemplo da Guerra Fria de uma pequena nação sendo usada como representante de duas superpotências que testam sua potência de fogo e determinação em solo estrangeiro. os Estados Unidos contra a União Soviética o capitalismo contra o comunismo. O risco é muito grande. Durante a Guerra Civil, você estava do lado direito ou do lado esquerdo. As pessoas do lado esquerdo foram para as montanhas para se esconderem e lutar. Eu nasci em Esparta em 1938. Nós vivíamos com medo. meu pai tinha uma posição neutra. Ele não queria se envolver com nenhum partido. A Guerra Civil é uma coisa muito triste e, na verdade, é uma coisa perigosa porque você luta por uma ideia. Você não luta pelo seu país todo. era o Irmãos com os Irmãos. As imagens a seguir ilustram as denúncias sobre os acontecimentos da Macedônia. Refugiados estão se mudando das áreas montanhosas onde os rebeldes parecem estar operando em acampamentos bem organizados e soldados gregos estão a caminho para render as gangues descritas como bandidos. No dia 10 de fevereiro, cerca de 600 rebeldes gregos atacaram na região da Salônica. Foram derrotados por tropas de soldados, metade foi morta e cerca de 120 são prisioneiros. A gente ia andando até a escola. Uma delegacia ficava bem perto da nossa escola. E quando nós chegamos ao portão, eu me virei. E para o meu espanto, havia cabeças do lado de fora da delegacia, várias cabeças, apenas cabeças lá fora. E rostos assustados. Eu fiquei com muito medo de me virar e olhar de novo. Eram só as cabeças. O motivo pelo qual eles faziam isso era para avisar as pessoas que se você fosse para o lado esquerdo, isso ia acontecer com você. Algumas mulheres estavam entre os capturados. Nenhum deles pareciam estar em boa forma ou ter conhecimento sobre os equipamentos. Depois de cercados, marcharam pelas ruas da Salônica, escoltados pelos soldados e seguidos por uma grande multidão de civis exaltados. Um dia, tinha muito barulho, um caminhão parou do lado de fora de casa. E eu fiquei curiosa, eu queria ver. Então, eu fui para fora. E o que eu me lembro era de um lindo cabelo. Aquele lindo cabelo que estava voejando na parte de trás do caminhão. Tinha uns três corpos lá. Eu não sabia que eram corpos na época. Então, essas mulheres provavelmente foram às montanhas para ajudar talvez seus parentes, talvez quem elas amavam. E eles as pegaram e as mataram. Por causa do envolvimento dos outros países, criou-se uma situação caótica que durou por um tempo. Durou mais tempo do que devia ter durado. E isso é injusto. Após quatro anos, os comunistas são derrotados. Sem ajuda, os gregos provavelmente não seriam capazes de vencer a Guerra Civil em 1947. O Ocidente impediu que Stalin tomasse o controle de outro país da Europa. A Acrópole de dois mil anos e meio testemunha em silêncio o fim de outra guerra em sua longa história. Os soldados não perderam tempo em visitar a Acrópole, onde eles foram entretidos por uma apresentação de dança realizada pelo exército grego. É difícil acreditar que estão entre os maiores combatentes do mundo. Mas a verdadeira diversão começou quando os americanos foram convidados a se juntarem a eles. Foi complicado para meros dançarinos de Dieter Bug pegarem o jeito dessa dança grega de primeira. Do outro lado do mundo, o comunismo está fincando raízes em outro país, a China. Eu quero expressar minha gratidão pelo interesse e pela simpatia prestados ao meu país, a China, pelos amigos americanos. os Estados Unidos tomaram uma decisão difícil ao tentarem impedir a China de se tornar comunista. Havia uma guerra civil acontecendo entre as forças do comunista Mao Tse-Tung e do líder nacionalista Chiang Kai-shek. Não é difícil para o comunismo ganhar seguidores na sua luta contra o status quo. A vida das pessoas comuns na China é uma tarefa árdua e sofrida. apenas a mão de obra humana é utilizada para retirar os barcos do rio e da correnteza enquanto animadores encorajam os homens. Os comunistas na Rússia e na China ambos conseguiam hipnotizar e propagandear e convencer persuadir os camponeses de seu país as pessoas pobres de que estavam tirando vantagens deles que os ricos tiravam todo o dinheiro deles e eles eram corruptos até onde os camponeses sabiam que os comunistas assumissem e atirassem em todos que tivessem dinheiro você sabe a essa altura eles estavam tão abatidos e maltratados sem ter nenhuma perspectiva que eles pensariam bom o que custa tentarmos? Determinados a impedir que a China inteira fosse tomada pelo comunismo os Estados Unidos auxiliaram os exércitos de Chiang A batalha pela cidade de Xuxiao vai começar a menos de 300 quilômetros da capital Nanquim as forças nacionalistas se preparam para uma batalha já perdida os 400 mil nacionalistas estão munidos de armas americanas e canhões de 105 milímetros iniciam a barragem assim como na Grécia a guerra na China é um conflito entre superpotências os Estados Unidos apoiam o governo anticomunista e nacionalista e a União Soviética apoia os comunistas as cercas delimitam a cidade a tanto tempo que o arroz teve que ser trazido pelo ar os aviões distribuíram provisões para os defensores da cidade e levaram os feridos segundo relatórios recentes 20 mil feridos acabaram sendo abandonados na retirada a situação a guerra na verdade o sistema democrático ocidental não ia dar certo na China considerando a história em 1º de outubro de 1949 Mao Tse Tung decreta a República Popular da China uma grande vitória para o comunismo provavelmente existem pessoas que argumentariam que a China está melhor com o comunismo do que se tivesse uma democracia corrupta isso é discutível porque uma democracia corrupta nós tentaríamos transformar em menos corrupta durante o tempo que eu morei na China quando Mao Tse Tung governava é claro que era uma ditadura naquela época você não podia dizer nada diferente de longa vida era o líder mau ou você sabe dizer amo a China ou amo o partido comunista todas as canções músicas todos os livros escolares tudo era assim mas era uma vida simples as pessoas eram mais carinhosas entre si e o senso moral era muito melhor enquanto o comunismo prova ser um estilo de vida funcional e até mesmo acolhedor na China longe dali no coração da Europa a liberdade está sobre a guarda-bamba ao enfrentar uma nova guerra fria mortal em 1948 a Alemanha após a segunda guerra mundial está dividida em dois estados diferentes Alemanha Ocidental e Oriental Berlim a antiga capital está separada na Alemanha Oriental ocupada pelos soviéticos após a destruição de Berlim e do fim da segunda guerra mundial as potências vencedoras determinaram que a capital alemã deveria ser dividida em zonas com o propósito de serem ocupadas pelos britânicos americanos franceses e russos para abastecer Berlim havia três corredores aéreos que eram garantidos pelo tratado e um corredor ferroviário entre Magdeburg e Berlim mas 177 quilômetros de Berlim estavam dentro do setor russo da Alemanha Oriental eles nos queriam fora da cidade em 1948 as tensões em Berlim estão passando do limite a Berlim ocidental é uma porção valiosa para a economia da Europa ocidental assim os aliados lançam uma nova moeda consolidando o nascimento da Alemanha ocidental como um estado independente furioso com esse ato provocador Stalin dá o troco e ordena que suas tropas bloqueiem as estradas para a capital alemã o bloqueio de Berlim começa eu estava na base da Alemanha quando o transporte aéreo de Berlim começou foi uma tentativa dos russos de nos tirar de Berlim Marshall suspendeu todos os serviços de transporte entre os setores causando a paralisação das ferrovias de Berlim essa era uma das maneiras de nos tirar da cidade bloqueando todas as entradas ferroviárias aéreas e rodoviárias as rodovias estão desertas e até o tráfego do canal estava paralisado a brutalidade soviética na Europa Oriental é algo indiscutível muitos temem que os berlinenses ocidentais morram de fome com a imposição ou algo pior aconteça só havia um jeito de entrar na capital cercada pelo ar na zona ocidental aeronaves foram carregadas com suprimentos e enviadas para o local o governo americano decidiu que iam manter as milhares de pessoas abastecidas pelo ar e o transporte aéreo começou as aeronaves tinham capacidade de carga limitada na época e eram bem lentas começou com as aeronaves levando carvão combustível comida suprimentos médicos roupas qualquer coisa pelo ar para prover os berlinenses depois de pouquíssimo tempo eles perceberam que só isso não era suficiente quando o inverno de 1948 começou as forças aéreas americanas e britânicas perceberam que precisavam fazer algo algo audacioso então elaboraram um plano para poderem aumentar o número de despachos eles tinham um sistema em que a aeronave decolava da Alemanha ocidental voava pelo corredor e pousava descarregava e decolava na hora eles já tinham combustível para voltar o voo de mais de 240 quilômetros até o território russo foi realizado entre aeronaves americanas e britânicas que pousavam com intervalos de 3 minutos durante noite e dia calcula-se que 24 horas de transporte aéreo equivalem ao esforço organizacional para realizar mil bombardeamentos aéreos provavelmente centenas de vidas perdidas britânicas e americanas no geral devido a acidentes ou mau tempo ou falta de combustível ou alguma coisa assim custou caro a tensão no solo chega ao seu limite todos os lados se preparam para o pior os americanos decidem enviar uma mensagem impactante aqui está o primeiro dos superfortress a pousar em Scampton, Lincolnshire dois grupos de aeronaves B-29 formados por 60 superfortress estavam a caminho transportando tripulação principal e reserva além disso um deles trouxe um Lulu da Pomerânia um mascote talvez ou um cão de guarda coincidentemente as esquadrilhas de aeronaves B-29 enviadas ao Reino Unido agora também estão a pouca distância de Moscou foi o B-29 que lançou as bombas em Nagasaki e Hiroshima e os soviéticos sabem disso ao perguntarmos sobre o motivo da visita o general John Harry disse o seguinte o propósito da nossa visita é treinar voos de longa distância nós não sabemos quanto tempo ficaremos aqui nós ficaremos aqui até cumprirmos nosso dever temporário a ameaça à União Soviética é clara nós temos o direito de ficar em Berlim e pretendemos manter este direito nós claramente temos um conflito em Berlim que pode a qualquer momento apressar um confronto mundial horrendo havia a possibilidade do problema aumentar e sair do controle podia ser um confronto limitado ou podia ser uma guerra total o mundo está apreensivo será que os americanos usarão suas super armas de novo o Conselho de Segurança das Nações Unidas enfrenta sua maior aprovação a disputa por Berlim entre a Rússia e as potências ocidentais na Berlim Oriental os comunistas organizam protestos condenando bombas atômicas por americanos como uma ameaça oculta fazendo pressão os soldados comunistas alemães desfilam pela Potsdam Plex cantando um hino de ódio às potências ocidentais dando maior destaque aos Estados Unidos com o deteriorado palácio de Reisteg como pano de fundo os cidadãos de Berlim mais uma vez se reúnem em mais de 200 mil para ouvir as garantias de que Berlim será mantida Berlimenses ocidentais precisam de suprimentos trazidos por aeronaves do ocidente trabalham para dobrar a capacidade do aeroporto de Gettel Berlim como todo mundo sabe está em ruínas mas recentemente fizeram uso excelente da grande quantidade de destroços existentes na cidade mulheres e homens alemães estão trabalhando para colocar os destroços em caminhões que os transportarão para Gettel onde a construção de uma nova pista de voo é prioridade a primeira aeronave a decolar na nova pista de voo marcou um verdadeiro triunfo os americanos os americanos a maior dificuldade a maior dificuldade que é de uma nova pista chamada de sorriso tomada em homens o transporte comida e outros suprimentos são mais uma vez distribuídos livremente pela cidade o transporte aéreo manteve 3 milhões de pessoas vivas nenhuma bomba foi lançada e a primeira grande crise da guerra fria na europa acabou Mas é apenas o começo. Pelos próximos 40 anos, o mundo temerá constantemente o inimaginável, a destruição mútua assegurada, no Mad World.